Música Olá, boa tarde para você que acompanha a Rede Minas. Muitos eleitores relataram problemas na hora de acessar o e-título, o aplicativo da justiça eleitoral. Entre outras funções, o aplicativo serve para quem precisa justificar a ausência de voto. Bom, houve uma coletiva de imprensa nesta tarde para falar sobre esses problemas técnicos e o ministro Luiz Roberto Barroso explicou que alguns servidores da justiça eleitoral tiveram sua capacidade reduzida por causa de um ataque de hackers no começo da semana. E aí essa medida de segurança acabou causando esses problemas no aplicativo. De qualquer forma, quem não conseguiu usar o aplicativo para justificar a ausência de voto pode fazer isso nas sessões eleitorais da cidade de onde estiver. Lá tem formulários para serem preenchidos de forma manual. Ou pode esperar também até amanhã. Essa justificativa poderá ser feita no site do TSE. O endereço eletrônico é www.tse.jus.br. Marcela Martins, para a Rede Minas, eleições 2020. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho